E aí pessoal, beleza? Esse problema aqui é uma dor de cabeça para qualquer um que tenha que montar alguma peça na moto ou carro. Aqui eu estou fazendo uma montagem aqui da parte do motor e aconteceu que espanou uma rosca. Principalmente motor de moto ou motores que tem bloco de alumínio, espanam a rosca. E aí já viu o problema que é para fazer isso aqui funcionar bem de novo. Pessoal, se você ainda não tem noção, acompanhe o vídeo. Você vai aprender, vou ensinar você principalmente a fazer o serviço bem feito. Porque simplesmente colocar a buchinha ali de qualquer jeito, você vai ver que muitas das vezes não dá certo. Então eu vou dar umas dicas aqui para isso aqui funcionar direito, se você for fazer. Bom, aqui eu estou trocando a corrente de comando e a peça, essa peça aqui soltou, ela já estava espanada quando eu tirei. E esse foi o problema, que na verdade até é outra peça, uma velha, essa aqui é a nova. E aí a corrente de comando acabou pulando. Então é um problemão, o parafuso espanou. Ele não pega a rosca mais, está liso lá por dentro. E a questão aqui tem várias formas de resolver, mas o que eu mais uso é essa pecinha aqui, que chama rosca postiça. Tem gente que conhece como torquilho e existe outra também que chama helicóio. O helicóio ele requer mais experiência ainda para fazer, tá? E você ainda tem uma outra opção que seria abrir outra rosca um pouco maior e colocar um parafuso maior. Mas muitas das vezes, às vezes, não é possível, né? Às vezes tem uma peça que passa por dentro, assim. É desse caso aqui até que poderia, tá? Mas eu sempre prefiro colocar rosca postiça e deixar o parafuso da medida original. O que expanda sempre é a carcaça do motor, que é de alumínio, né? O parafuso é mais difícil de estragar. Pode acontecer, né? E o seguinte, então vamos às dicas, tá? A primeira delas, principal, é a escolha da ferramenta certa, né? Porque senão você não vai conseguir fazer o serviço direito. O problema é que aqui você vai escolher uma broca para o macho adequado. Só que a broca que você encontra no mercado, né? A medida dela, ela não é tão assim específica igual essa, né? Que vem no kit macho apropriado com broca, tá? E você pode até comprar separado na internet e vende. Eu vou citar aqui o número dessa broca aqui. Ela é 6.8, tá? Para o macho de 8 milímetros. O famoso M8, tá? Então, aqui, ó. São duas peças que veio no joguinho de macho que eu comprei da Dorm. Esse aqui eu comprei, tem no Mercado Livre, tem no Shopee. Eu recomendo, se você precisar, adquirir o kit, que é melhor. Mas é vendido separado também em locais especializados, né? Não sei informar uma loja corretamente, mas na internet você encontra, tá? O macho eu tenho certeza que é essa medida, 6.8. A rosca da... A medida da broca, né? Já o macho é 8 milímetros. Aqui na caixinha não tem escrito mais, não. Bom, por que isso, né? Aqui, ó. O passo da rosca aqui no macho. Se você passar uma broca maior, ele não vai pegar a rosca direito lá, né? Se for muito mais fina, você vai ter muita dificuldade de passar ela aqui. Então, a broca é essencial para a instalação da rosca postiça do jeito correto, né? Para fazer a rosca do jeito correto. E já já eu vou falar por que que essa porquinha está aqui no macho, tá? Não vem no macho, não. O macho vem só assim, certo? E aí eu já explico o porquê. E de preferência você ter um vira macho também. Facilita bastante, que é essa ferramenta aqui. Aí já explico como fazer a rosca. Uma coisa de cada vez, né? Eu vou escolher uma furadeira. De preferência que tenha baixa rotação, né? No caso a minha com uma rotação regulável, que tem o acelerador, ela está com probleminha ali. Eu não tenho como usar ela agora. Eu vou usar essa daqui. Tem só duas regulagens. Velocidade. E não dá para regular mais que isso. É bom a furadeira que acelera pouco, tá? Gira bem devagar. É melhor para você mexer, né? E dá até para fazer isso aqui na mão. Se você tirar o mandril daqui, você consegue rodar ali. O alumínio é macio. Agora o problema maior é você fazer isso daqui com a broca. De repente, você está mexendo aqui. Você não tem um parâmetro muito exato para você ficar com a broca reta ali o tempo todo. O que eu recomendo você fazer nesse caso? Vamos tentar melhorar a imagem aqui para ver melhor. Aí, pessoal. Vamos ver se dá para ver se aqui é melhor. Seguinte. O furo, ele tem que ficar bem centradinho. Porque se você fizer essa rosca torta aqui, atravessada, o parafuso vai ficar puxando para um lado. Muitas das vezes, nem a peça que você vai colocar depois vai servir, entendeu? O que você faz nesse caso? Você pode tirar até uma referência com um eixo assim. Parece que está mais reto. Colocar um esquadro do lado, talvez. Mas o melhor que eu tenho feito aqui é sempre ir observando aos pouquinhos. Eu furo um pouquinho e observo aqui dentro para ver se a circunferência lá dentro do desgaste está em reta. Eu procuro sempre mandar ela o mais reto possível. Olho de todos os ângulos assim e guio ela. E aí eu vou conferindo se a circunferência está certinha. Furo um pouquinho e olhe de novo. Se você reparar que aqui, dentro do furo, começou a ficar mais grosso de um lado, mais fino do outro, você corrige. Aí ficou certinho, está vendo? Ele tem que ir desse jeito aí até o final. Porque senão corre o risco de atravessar, entendeu? Essa é a questão principal, fundamental do início, né? Do serviço bem feito de abrir rosca. Então você vai fazendo isso aí aos pouquinhos. É, é meio chato assim, mas você tem que ter consciência e pensar que é melhor você olhar várias vezes do que errar uma vez, tá? Põe isso na cabeça, né? Então é melhor você fazer várias vezes. Observar bem mesmo. Pra ficar certinho, certinho. Correto? E o pior é que o alumínio, se você empurrar muito, ele trava muito, né? Porque é muito massivo, né? Então tem que ir com muito cuidado. Se você tiver muito medo mesmo, usa uma broca mais fina primeiro. Facilita bastante. Aí eu vou verificar. Torna a furar. Depois de um certo ponto aqui, você vê que fica até mais fácil, tá? Observa bem, vamos. Vamos. Ainda tá retinho, ó. Não pode, ó, torcer a broca. A gente vê que ela tá levinha. É bem minucioso mesmo, né? Fazer essas rostras. Chegou no final. Bom. Vou mostrar lá no fundo. Certo, ó. Chegou no finalzinho. Circunferência igualzinha lá dentro, ó. Beleza. Não convém passar desse ponto, porque senão vão atravessar a carcaça e nós não queremos isso, né? Essa é a melhor forma possível, tá? Na broca aqui é mais difícil de inventar uma ferramenta pra guiar ela. Eu já pensei muito nisso. Colocar uma bucha aqui pra encostar ali. Mas empasta muita sujeira. Não deu muito certo. Bom. Então, eu vou explicar como é que funciona o macho. A broca passou. Cuidado pra não ficar atravessando ela, pra não folgar a rosta errada. É a medida certinha. Cadê a caixinha? Aqui. Pega o macho. E essa porquinha vai servir de guia macho. Gente, essa ferramenta... A porquinha, né? Que eu inventei de colocar no macho, ela existe. Chama guia de macho. Só que não precisa você comprar a ferramenta própria, porque isso aqui funciona bem do mesmo jeito. O sentido disso aqui é você fazer a rosca perfeitamente reta, né? Porque senão você também não vai ter uma referência e vai acabar entortando. Apesar do virar macho ser próprio pra você esforçar por igual, experiência própria, isso nunca dá certo, tá? Não confia que vai atravessar. Sempre atravessa. Então você coloca a porquinha lá. Ó, veja bem desde o começo aqui, ó. Se você quiser passar uma gotinha de óleo, pode. Pra ficar mais macio. E você vai começar a rosca de empolsa a porca lá. Vou mostrar bem de pertinho. Ainda mais nos locais difíceis assim. Aí, encostou. Vamos observar se não tem nenhuma gretinha ali, ó. Ela tem que ficar encostadinha toda em volta aqui, ó. Se ela ficar com uma folguinha de um lado, você desconfia que tá torto, tá? E não faz a rosca, aí você corrige, tá? Esse que é a questão. Não, isso aí é o segredo maior de fazer rosca bem feita. Pra não ter problema. Principalmente em rosca de carcaça, assim, ó. Que faz vedação. Se você fizer ela errada, vai te dar uma dor de cabeça imensa, né? Vou pegar uma chave 13 aqui rapidinho. São detalhes que fazem toda a diferença. Isso aqui eu acho que nunca vi ninguém ensinar isso aqui na internet, tá? Como que faz rosca assim e guiar o macho. Tem que ter certeza mesmo que tá bem apoiado lá certinho, hein? Porque se não, torce mesmo, tá? Ele vai sair da posição. Não tem, mano. Não adianta. Você tentar no olhômetro. Vai sair errado. Aí, agora eu tenho certeza que tá certinho. É só segurar com a chave. Porque se não, ela aperta ali também e estraga a rosca. Antes da hora. Hora que chegar num certo ponto. Tipo, passar metade do macho já. Aí já acaba o perigo também, tá? Aí você pode voltar pro arquinho pra você ver o que tá acontecendo lá dentro. Aí já acaba o perigo. Mas não puxa pro lado não, tá? O macho tem que ser sempre o mais reto possível. Por isso que geralmente tem um vira-macho aqui, ó. Só que eu não confio nisso, não. Principalmente alumínio, gente. É muito macio. Em torta mesmo, tá? Aí vai e volta pra limpar. É muito fácil de abrir rosca em peça de alumínio, né? De ferro. Principalmente de aço. Você vai ter muita dificuldade. Vai ter que voltar várias vezes, tá? Não dá pra fazer mais que meia volta assim, ó. De cada vez indo e voltando. Então, eu sempre abro rosca o máximo possível. Até encostar lá no final pra você colocar a maior quantidade de rosca possível aqui dentro. Pra você fazer um serviço bem feito, tá? Pra aguentar mesmo a pressão do parafuso. Você tem que ir até no final, ó. Escondeu o macho todo lá dentro da carcaça. Aí foi até encostar lá no fundo. E ele ainda tem uma pontinha que ela fica sem fazer rosca, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou explicar aqui. Continuando o macho. Esse macho de marca da Dormer é ótimo também pra fazer rosca. Tem uns que eu já comprei que nem no alumínio faz rosca direito. Então, tem que ser peça, ferramenta de qualidade também. Sem entortar ele. Tirou. A rosca tá praticamente pronta, né? Aqui a pontinha do parafuso aqui do macho, ó. Ela tem um chanfrinho, ó. Então, lá no fundo ainda, você não pode contar com ela, tá? Então, isso aqui que você tem que olhar também, ó. Se ela dá o tamanho da bucha, a rosca postiça. Ó, e essa aqui tá do tamanho certinho. E você não pode contar com a pontinha. Porque chegar lá naquela pontinha, ela afina e trava. Lá nesse lugar aqui, ó. A rosca não vai ficar toda aberta. Lá ela vai ficar afunilada. Então, tem que ser daqui. Até aqui tem que ter cabido. Tem que caber, né? O macho todinho lá. Pra dar o tamanho da rosca que eu tô com ela aqui, né? Você vai ter que ver a sua aí. Que você for colocar. Se não tá maior, que é isso também, né? Ou então, você tem que cortar nisso daqui. Tem que cortar na rosca postiça. Entendeu? O helicoil é pra uma aula diferente, tá? Esse aqui nós estamos falando dessa buchinha. Que é a rosca postiça. Ó, calculou aqui. Observou também o detalhe do fio de rosca. Põe esse sentido certinho, ó. Aí, nós vamos soprar aqui primeiro. Limpar, né? Pra instalar. Uma coisinha de cada vez. Vamos limpar o loco da rosca. Isso é importantíssimo. Retira a proteção. Limpar também o restante do pó de alumínio. Se tiver resquício de óleo aqui, você pode lavar com gasolina. E, aliás, você pode lavar toda a carcaça também, com gasolina. Até pra tirar o restante do pó de alumínio. Um pá bem limpinho. E aí, agora acabou com toda a sujeira. Se ficar algum pouquinho, vai parar nos filtros de óleo. Mas não tem nenhum problema, assim, nas engrenagens ou alumínio é macete. Agora, se você deixar algum pó de ferro, de aço mesmo, vai ter problema, tá? A rosca também tem um macetezinho que eu costumo fazer. Eu coloco ela na furadeira quando essa quina aqui tá muito grande. E dou um jeitinho de gastar nela um pouquinho. Isso aqui tem umas buchinhas dessas que vem enormes. Isso aqui, ó. Aí eu tiro um pouquinho pra não apertar demais. E aí, tem um segredinho pra instalar isso aqui também. Que é um instalador, né? Que você tem que inventar, mas é simples demais. Só você pegar um parafuso de preferência de aço, pra não permitir quebrar. E vai enroscar ele aqui até o parafuso atravessar a rosca toda. Não sei se esse parafuso que tá ruim. E vai parafusar ele aqui. Tá aí. Esse é o jeito certo, ó. A ponta do parafuso por dentro. Porque se você deixar ele aqui na metade, se a bucha der uma travada ali, ela vai quebrar, tá? Aí a gente põe em trava-rosca. Pode ser o mais forte que você encontrar. Eu costumo colocar uma gotinha aqui também. Que aqui a rosca vai empurrando ela pra frente, né? A cola. E aqui, né? Quando você vai enroscar, ela vem pra cá, certo? E vai enroscar ela aqui. Não convém demorar muito tempo, né? Deixar aqui um tempinho e depois voltar pra pegar a chave não, tá? Já enrosca. E aperta logo de uma vez. Se você esperar muito tempo, pode ser que seque ou trava-rosca, né? E ela não anda mais, né? Tem que ser rápido. Esse é muito simples, né? Essa hora aí é mamão com açúcar, né? Super fácil. Aí você vem aqui e encosta a porca. Encostou a porca. E voltou. Tirou o parafuso. Voilá! A rosca está pronta. Tá pronta a instalação da rosca postiça. Depois de ter feito todo esse processo, né? Já instalada a bucha. Chamada de rosca postiça. A instalação da rosca postiça. Eu vou falar pra vocês a medida dessa rosca que eu usei aqui também, né? A medida exata, tá? É, pessoal, não precisa saber mais o que é isso. É, por dentro é M6. Por fora é M8. Mas aí a medida exata, tá? Aqui, pra esse caso aqui, que expanda um parafuso de 6 milímetros. O diâmetro interno da rosca é 6 milímetros por o passo de rosca de 1. Tá? É 1.0 que vem especificado. E o externo aqui é uma rosca de 8 milímetros por o passo de rosca de 1.25. Certo? Então é 8 por 1 por... Quer dizer, é 6 por 1 por 8 por 1.25. A rosca postiça. Certo? Pra esse tipo de problema aqui. Você encontra também por outras medidas, tá? Mas eu recomendo usar mais essa aqui, que ela é mais fininha. Ficou bom demais. Agora é só parafusar. No caso, se você tiver feito aí, a peça que você precisar parafusar, verifica se o parafuso tá bom. Sempre usa o torquímico, tá? Principalmente se você tiver a mão muito pesada, pra evitar de espanar os parafusos. Sempre que você puder usar o torquímico, né? Ajuda bastante. Aqui é só para instalar essa peça aqui, que é o tensor da corrente comando, né? Depois aí, nos próximos vídeos, eu vou ensinar como é que faz para montar. E nesse caso aqui, vai ser interessante até colocar a correntinha comando de uma vez. Vou fazer a instalação da corrente comando, montagem da embreagem. E depois, em um próximo vídeo, fazer a parte de cima, tá? Então eu vou começar aqui a instalação da corrente comando. Se fosse o caso aí que você estiver mexendo sua moto, precisar fazer um serviço semelhante, tá aqui. Ó, vocês vão observar um detalhe. O S, de cor diferente, fica voltado para o lado de fora, tá? É só para marcar o sentido de rotação dela, se você tirar algum dia e colocar do mesmo lado, certo? Aí a gente vai colocar a correntinha primeiro, porque depois que colocar aquela peça lá, não dá para colocar a corrente. A não ser que você tire a engrenagem, né? No meu caso aqui, eu não vou tirar essa engrenagem fora, certo? Colocou a correntinha. Você pode até preferir também fazer a parte de cima primeiro. E aí sim, a gente vai vir aqui com o tensor, né? Esse aqui é o braço do tensor, né? A gente chama de tensor também, aquele outro que estica aqui é o tensionador, né? Pelo meu entendimento. Vou pegar o parafuso. Eu não vou usar o torquímetro, porque eu já estou bem acostumado a apertar o parafuso, né? Há muitos anos, então nem vai precisar. Mas se você tiver pouca experiência, é bem aconselhado. Apertei bem apertado, sem exageros. Firme. Ficou muito bom, tá? O serviço. Corretinho. Depois a gente vai montar aí, né? A parte do motor. Vejam só como é que vai ficar aí. No próximo vídeo vocês acompanham aí. Se vocês quiserem estar assistindo. Se puder também deixar um like aí para ajudar o vídeo e o canal se inscrevendo aí. Então é isso, pessoal. O serviço de hoje, o principal, era ensinar como fazer a rosca. E não perde não o próximo vídeo. Eu vou deixar aí logo na tela final aí para vocês assistirem. Então até o próximo. Obrigado.